Coisa sobre o transporte coletivo de conquista que você precisa saber. Em 10 meses, a frota saiu de 94 para 147. O número de linhas foi de 41 para 47. A quantidade de viagens aumentou de 1.013 por mês para 1.397. E o número de passageiros transportados chegou a mais de 2 milhões. E o sistema ganhou algumas mudanças. A estação Erzen Guzmão, GPS nos ônibus, aplicativo de celular que informa o horário que o ônibus vai passar e o tempo de viagem. A fase agora é a preparação de uma nova licitação. Até lá, a prefeitura investe para garantir o transporte coletivo. E o custo é alto. As passagens representam apenas metade. É a prefeitura que assume os outros 50%. Mas fique tranquilo, você não vai voltar a pagar o preço antigo. Apesar das dificuldades, a prefeitura segue melhorando o serviço e com o menor preço de passagem da Bahia. Isso é compromisso. Prefeitura de Vitória da Conquista, governo para pessoas.